E aí, beleza galera? Aqui que tá falando é o Vector. Nesse vídeo eu vou trazer mais novidades dos games pra você. Bom, nesse vídeo agora eu vou falar do jogo Kingdom of Fire 2, esse game que tá sendo muito comentado aqui no top, feito no canal. Muitas pessoas estão me perguntando se o jogo é gratuito, se já foi lançado oficialmente, porque já vem de muito tempo, que vem em todo ano falando que vai lançar, 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 e nunca tem uma data oficial, nem nada. Bom, como vocês sabem, o game é pras plataformas PS3, Xbox e PC. Pro PC, o game não saiu da Coreia, tá somente no servidor coreano, então por isso vocês não tem novidades nem nada, se já saiu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então galera, só tem no servidor coreano. Caso vocês queiram jogar, não vão ter que manjar, né? Mas vão ter que pelo menos ter uma noção básica do que tá passando no jogo, na história, beleza? Igual Dragon Nest, Gun Chase, jogos lá da Coreia, alguns vêm e têm servidores brasileiros, mas esses só vai ter mesmo servidor da Coreia. Então é isso, eu vou disponibilizar aqui embaixo o link do download oficial do site, beleza? Vocês façam o download. E é isso galera, Kingdom Underfire 2, somente servidor coreano. É isso galera, qualquer dúvida que tiveram aí do game, comente aqui embaixo. Espero ter ajudado vocês, até a próxima, valeu!